Então nós estamos aqui na comunidade São Vicente de Paulo, Nova Floresta Opaca, que é o nome mais antigo. Nós vamos conversar agora com o Sr. José dos Santos, atual coordenador dessa comunidade. Eu sou Hércules Werner e estou aqui acompanhado do Agostinho Melgaço para esse projeto, uma série de entrevistas buscando resgatar acontecimentos, histórias relacionadas à nossa paróquia Santa Rita, que está caminhando rumo aos 60 anos. Boa noite, Sr. José dos Santos. Boa noite, Hércules. Obrigado pela sua colaboração grande aqui na comunidade. Antes de entrarmos na história da comunidade São Vicente de Paulo, nós gostamos de conhecer um pouco mais. Então, nos conta um pouco da sua história até a sua chegada aqui nessa comunidade. Bom, eu sou José dos Santos. A gente veio de uma família humilde. Meu pai se chamava Paulo Santiago da Silva. Minha mãe se chama Alice Santiago de Moura. Eu e mais dois irmãos, uma irmã e um irmão. Inclusive, meu irmão hoje é evangélico, pastor. E minha irmã também é evangélica também. Então, eu sou o do meio. A gente veio da comunidade vizinha aqui, que se chama Tacuaraçu, pertencente à paróquia São Geraldo da Piedade. Chegamos aqui na comunidade em dezembro de 1979. Assim que passou aquela enchente, a gente mudou para aqui, para a comunidade. E, desde então, a gente começou atuando aqui. Em 83, eu fiz aqui a minha primeira eucaristia aqui nessa comunidade. Em 87, eu me crismei aqui também nessa comunidade. Na época da primeira eucaristia, era o Freizezinho, muito antigo, que fez um bom trabalho aqui na comunidade também. E a gente está aí até hoje na comunidade. Meu pai já é falecido, mas minha mãe mora conosco. E a gente está aí na caminhada. Como era a comunidade da Paca quando o senhor chegou aqui? Olha, nós chegamos aqui nessa América que eu falei. É muito diferente de hoje. Foi um tempo muito difícil. A gente via muita necessidade aqui na comunidade. Não tinha essa evolução que tem agora, né? E foi um período, assim, muito difícil, tanto para a nossa família, como para as famílias que tinha aqui na comunidade. E a gente já via aí a Sociedade de São Vicente de Paulo já atuando nos casos, dando uma assistência muito grande aí dentro da comunidade para as pessoas que necessitavam na medida do possível. E eu me lembro, assim, que nessa época a gente chegou aqui na comunidade também. A gente foi morar perto de um vizinho lá, que era gente boa demais. Eu posso até citar o nome, que era a dona Terezinha e o Sonoco, né? Que nos acolheu, nos ajudou bastante naquela época de dificuldade quando chegamos aqui na comunidade. E qual foi o seu primeiro contato com os três capuchinhos? Olha, o nosso contato com os três capuchinhos se deu bem na chegada, né? Já com o Frei Zezinho e depois também o Frei João, né? Que foi um, praticamente foi e é um pai para essas comunidades nossas aqui, né? A área toda, não só hoje o que é dentro da área da Paróquia Santa Rita, mas todas as comunidades aí. Frei João, assim, a gente teve um contato muito grande com ele. E ele era uma pessoa que deixou para a gente, deixou para a gente um exemplo muito grande nessa caminhada como cristão, nessa caminhada como comunidade. Qual seria a importância, então, desses freis para a evangelização dessa comunidade? Eu vejo, sim, que o Frei João, se a gente for analisar bem a situação, o João Guido, né? Ele, assim que a gente for aprofundar bem dentro da história dele, ele deixou um legado muito grande para todos nós. O Frei João passava sol, passava chuva, ou a cavalo, ou até mesmo a pé, ou mais recente uma Toyotinha velha que tinha. Ele não me disse se fosse, podia estar fazendo calor, podia estar fazendo tudo. Tá aí o Frei João cumprindo com as suas obrigações. E o Frei João, na parte de evangelização, é o seguinte, o Frei João, ele chegava aqui na comunidade que tinha mais, pedia, punha no seu carrinho, levava para a comunidade que tinha menos, né? Construía ali, construía aqui. E foi isso que eu acho que fez, assim, as nossas comunidades, um ponto muito grande das nossas comunidades, tomou a iniciativa até mesmo de começar a crescer. Hoje, você atualmente é o coordenador da comunidade, mas lá atrás, como era, assim, o dia a dia da comunidade de São Vicente de Paulo? Olha, no dia a dia, eu vejo, assim, que dava muito gosto de a gente participar. Eu, na Meire, que eu fui, assim, já crismado, a gente já começou aqui na comunidade, já ingressei na Sociedade de São Vicente de Paulo, foi na Conferência Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, a conferência que foi fundada aqui em 9 de maio de 1964, eu tive a oportunidade de estar nessa conferência muitos e muitos anos, através dela eu cheguei a ser presidente do Conselho Particular São Francisco de Assis, por um período, através dela a gente ingressou na parte da juventude também, e eu me lembro que teve muitos encontros marcantes, através da Sociedade de São Vicente de Paulo, como a gente teve um encontro de formação no Central, na FETAENG, que era no Santa Rita, a gente teve um encontro de formação de jovens, que eu me lembro até hoje, lá na cidade de Campos, de Goitacazes, no Rio de Janeiro, a gente saiu três ônibus de juventude aqui de Valadares, juntando o Conselho Central Rio Doce, Conselho Central de Valadares, e juntamente com o Conselho Metropolitano, foi isso, essa parte aí, foi muito bom. E acho assim que a sociedade ajudou muito no meu crescimento na parte da vida espiritual. E aí, a partir dela, eu comecei a ingressar com a juventude, coordenei um grupo de jovens aqui há muito tempo, e assim, a gente foi nesse período todo, até chegar hoje na coordenação, já fui coordenador anteriormente também aqui, já fui tesoureiro dessa comunidade, já faço parte da Pastoral do Batismo, faço parte como ministro da Palavra, já fui ministro da Eucaristia. Então, assim, a gente está indo a caminhada. As obras sociais foram um grande marco na história da paróquia Santa Rita. Esse trabalho realizado lá no bairro de Santa Rita, teve algum impacto aqui nessa comunidade? Sim, eu acho que sim, porque todo o trabalho que é realizado lá, geralmente a comunidade tem um pouco de participação. a gente, tanto na parte espiritual, como na parte de tudo que vai ser feito, geralmente a paróquia comunica para a gente. E assim que a gente tem a oportunidade, a gente, de uma forma ou de outra, a gente tem sim participado. Ainda nessa dimensão social transformadora, qual é o envolvimento do senhor, seja no passado ou na atualidade, dessa comunidade dentro do campo social? A gente tem, assim, um... Eu não sei, talvez, para as outras pessoas falarem, o que a gente, a atuação da gente, talvez seja mais fácil do que a gente mesmo falar, né? Mas assim, eu particularmente tenho uma preocupação muito grande com essa comunidade nossa, assim, na parte social também. E a gente fica muito atento, né? As coisas que passam aqui na comunidade, para a gente ter, assim, certeza de que a gente tenta cumprir um pouco dessa obrigação. Hoje, nós temos aqui a nossa igreja já caminhando, chegando a esse ponto, né? Eu agradeço muito a Deus e agradeço por fazer parte dessa comunidade. Hoje eu posso olhar assim que, às vezes, as pessoas, muitas pessoas até de fora, pensam assim, ah, mas o José vive muito lá dentro da comunidade. Mas eu tenho um orgulho muito grande de participar dessa comunidade e ter certeza que um dia alguém vai ver, né? Que a gente passou por aqui também e deixou alguma coisa aqui na comunidade. Além das conferências recentinas aqui também, no passado e ainda no presente, tem grupos de reflexão que ajudam a refletir a realidade com a palavra nas mãos. Qual é o trabalho desses grupos hoje na comunidade aqui em São Vicente de Ponto? Os grupos de reflexão aqui da comunidade já teve bem melhor, né? Mas chegou a um certo ponto que deu exatamente uma caída. Eu acho assim que, eu vejo assim que, talvez, né, a paróquia Santa Reina deveria talvez, no mais passado, deveria ter talvez empenhado mais nesses casos, né? Agora, até parabenizo, né, a situação da lá com os nossos freios agora, que eu vi recentemente que tem tomado uma iniciativa muito grande, né? Cobrando, incentivando, mandando os jornalzinhos. Eu espero que vai crescer novamente. Nós passamos recentemente por uma pandemia. Qual foi a experiência dessa comunidade, do Senhor, durante esse período tão difícil da humanidade? Foi um momento difícil, mas foi um momento também de reflexão, um momento voltado para dentro das famílias. Na nossa comunidade aqui, né, nós tivemos um grupo aqui de mães, de pessoas que participaram, que mesmo com a pandemia, rezaram todos os dias, né, aqui na nossa comunidade. Então, eu acho que a nossa comunidade, assim, sofreu sim, porque o sofrimento foi para todos. Mas eu acho que a gente sofreu bem menos, né, devendo essa obrigação até às pessoas que vinham aqui na igreja, no momento de oração, e pedindo a Deus por essa comunidade. O senhor é uma presença recorrente, vamos dizer, digamos assim, uma presença viva nos encontros que acontecem lá no bairro Santa Rita, convite do paro, dos freios. Qual a importância de se fazer presente, enquanto comunidade de São Vicente, nas reuniões em nível paroquial? É muito importante, porque é através dessas reuniões, desses encontros, que a gente fortalece também a nossa comunidade, porque muitas coisas acontecem, se a gente não estiver participando dessa reunião para trazer para a nossa comunidade, vai ocorrer um desligamento muito grande, né, então vai ficar uma comunidade meio perdida daquilo que a paróquia quer transmitir para as comunidades. Aqui vocês estão localizados bem próximo a um presídio, né, uma unidade penitenciária. Existe algum trabalho específico para os detentos? De parte da nossa comunidade aqui, igreja, não. Eu vejo assim que a paróquia Santa Rita, ela deve até um pouco nessa parte. Eu, particularmente, hoje eu faço parte da pastoral carcerária, mas é pastoral carcerária, ela é diocesano, inclusive a gente está aí, tem falado muito lá nas reuniões, por ser o presídio, ser dentro do território da paróquia Santa Rita, eu vejo assim que a paróquia Santa Rita deveria estar assumindo um trabalho, porque lá dentro a gente tem muitos pastores que assumem o trabalho, outras igrejas evangélicas, né, e porque a paróquia Santa Rita também não tem uma equipe para estar conduzindo o trabalho aí dentro do presídio. E qual o trabalho que poderia ser conduzido dentro do presídio, na opinião do senhor? O trabalho de evangelização. Evangelização e também na parte social, né, então a pastoral carcerária hoje ela visa muito isso, a parte da evangelização, tanto para os detentos, como para a família, também a existência social na medida possível. O senhor que assumiu a culpa à comunidade, quais são aí os preparativos para as festas maiores da comunidade no decorrer deste ano? Eu vejo a expectativa muito grande e a gente tem assim o apoio muito grande dos membros aqui da nossa comunidade. Se eu disser que eu sou coordenador, vou fazer a festa, eu estou mentindo, que faz a festa exatamente a comunidade. Então hoje qualquer pessoa aqui da comunidade, nossa aqui da igreja que a gente chega, pede um apoio, pede uma ajuda, a pessoa está sempre disposta a trabalhar, tanto na barraquinha, tanto nas organizações. Então essa obrigação a gente reconhece muito grande aqui dentro da nossa comunidade. É o povo que faz a festa, o povo que ajuda essa comunidade a crescer. Hoje a comunidade conta com quantas pastorais em movimento e funcionamento? Em torno de pastoral e movimento, nós contamos hoje na base de 16 a 17 pastorais em movimento. e uns mais atuantes, outros menos atuantes. E aqui são missas quantas vezes por mês? Nós temos missas duas vezes ao mês, no segundo domingo do mês e no quarto domingo. E os dois domingos, que é o primeiro, e o terceiro, fica a carga dos diáconos da nossa paróquia. É a concessão do mês de janeiro, que é férias dos nossos freios, e aí a gente, como ministro da palavra, a gente assume esse trabalho aqui na comunidade. E também, um domingo que não tem a presença do diácono, nós não deixamos de celebrar. Ou eu, ou minha esposa, ou a Dom Socorro, ou a pessoa mais de frente, conduz a celebração. E como é o trabalho dos diáconos aqui? O que o senhor resgata aí na memória ou da atualidade? Como eles têm atuado no decorrer do tempo? O trabalho do diácono aqui na nossa comunidade é muito válido. Muito válido, porque a presença de uma pessoa de conhecimento, ele ajuda bastante, faz a diferença. E assim, o diácono Conrado, há mais tempo, na época do Frei Marcelo, o diácono Frei Sebastião, o diácono Conrado, ele trabalhava aqui na comunidade, assim, ele tinha uma responsabilidade muito grande. Tudo que a gente tem aqui, a gente ligava para o diácono, o Frei Sebastião delegava ele, ele mandava ele aqui, ele ajudava bastante. Agora nós estamos tendo a chegada também do diácono João, também que tem feito um bom trabalho aqui na nossa comunidade, um bom conhecimento. E a sua relação particular, pessoal, com os três alunos da história? Tem história interessante que precisa dividir conosco? Como tem sido essa relação sua com os nossos três capuchinhos? Muito bom. Assim, todos os freios que tem, a gente procura, manter esse diálogo, manter essa proximidade, uns marca mais, outros marca menos, mas graças a Deus é sempre bom. Nós já tivemos há muitos anos aí, passado, o Frei Honorato, que veio aí, até mesmo na época missionária, que ele veio como estudante ainda, ele fez um marco muito grande na nossa comunidade, veio o Frei Marcelo, também o Frei Sebastião, o Frei André, o Frei Paulo Ananias, e agora vem aí o Frei Geraldo, também, que passou por aqui com o trabalho de missão, o Frei Adilson, o Frei Sebastião, todos os freios que passaram por aqui deixaram a marca, deixaram o seu legado aqui na nossa comunidade. O carisma franciscano Capuchinho marca o senhor ou a comunidade e a comunidade de que forma? Sim, marca com certeza, porque a vida franciscana ela é um modelo deixado para nós para que a gente possa seguir o próprio Jesus Cristo. E a gente vê isso bem diferente na vida dos nossos irmãos Capuchinho. A nossa paróquia tem como padroeira Santa Rita de Castro, que também é conhecida como a Santa dos Impossíveis. Quem é Santa Rita para o senhor? Santa Rita é bem merecido, a nossa paróquia chamar Santa Rita de Castro, porque Santa Rita teve e tem um modelo de vida muito grande, um exemplo muito grande para deixar para cada um de nós que somos devotos e participantes da paróquia Santa Rita. Eu acho que se a gente for estudar bem a vida de Santa Rita de Castro, a gente também muda um pouco no nosso modo de viver. E quais lembranças do seu guarda primeiras da sua peregrinação ao santuário de Santa Rita de Castro? Sim, muito marcante, muito marcante, eu acho que toda vez que a gente vai assim, vamos para lá, estamos para a festa Santa Rita, a gente conta com o apoio de muita gente para ir, a gente chega lá, é bem acolhido, os nossos irmãos lá da paróquia têm nos tratado muito bem lá, e é um lugar aconchegante onde a gente se sinta bem em estar participando. No ano passado, durante a novena, a comunidade da Paca esteve presente num dia. como foi essa preparação e como foi a experiência de estar lá à frente ajudando a animação litúrgica num dia da novembro? Como isso foi aqui acompanhado e assimilado pela comunidade? Eu, particularmente, eu acho assim muito importante, deveria continuar sempre assim, envolvendo as comunidades, principalmente as comunidades rurais, porque as comunidades rurais, há muito mais tempo, às vezes a gente mesmo se sentia não capaz de assumir qualquer atividade dentro do santuário. Então, a gente tem que entender porque nós, mesmo sendo comunidade rural, a gente tem praticamente os mesmos ensinamentos que ocorrem tanto para os urbanos como para os rurais. No ano passado, nós tivemos a crisma de dezenas de crismanos, inclusive aqui da comunidade que foi até com a Caratã. como foi esse momento para a vida da comunidade São Vicente de Paulo? Olha, em certo ponto foi bom, mas em certo ponto eu, assim mesmo como coordenador dessa comunidade, eu questionei isso para o Frei Geraldo, eu achei que deveria ter uma organização melhor, porque o santuário, por mais grande que seja, o santuário não tem como comportar todos os crismando da paróquia dentro do santuário. Então, ficou ali os padrinhos que foram, família que saíram de longe para acompanhar os seus crismando, não tiveram a oportunidade de ficar ali bem de pertinho. Então, eu acho assim que é um caso da paróquia Santa Rita, está olhando com dedicação, procurando o nosso bispo, conversando com ele, talvez, na minha opinião, talvez, seria uma hora de fazer uma divisão por duas partes ou três partes, ou ficava dentro das comunidades rurais, por exemplo, Paca e Pen, ou na Pen ou na Paca, e Santa Rita com as comunidades do bairro. Paróquia Santa Rita há 60 anos, o que dizer? Não, eu acho, eu vejo assim que não tem muita coisa a dizer, é um marco muito grande de estar celebrando os 60 anos, a gente sabe que foi um momento de uma caminhada bem histórica, uma caminhada talvez muito difícil, mas uma caminhada que está valendo a pena, 60 anos, não é 60 dias, então foi muito trabalho, muito suor para chegar nesses 60 anos. Então, deixe então uma mensagem em parabenizar a paróquia pelos 60 anos. A gente quer parabenizar a paróquia pelos 60 anos, quer parabenizar todos os freios, que por aqui passaram, por aqui deixaram o seu legado, por aqui deixaram a sua marca e agradecer também o nosso povo, o povão que ajudou a construir, está construindo esses 60 anos da paróquia Santa Rita. De um modo especial também que os membros da nossa comunidade, aqui da Paca, que de uma forma ou de outra têm também contribuído para esses 60 anos da paróquia Santa Rita. O senhor gostaria de compartilhar mais alguma informação, mais alguma história? Sim, eu acho que o que a gente tem para falar é que nossa comunidade, ela, dentro desses 60 anos também, ela cresceu bastante, né? Bastante. Graças a Deus, todos que passaram deram o seu apoio, deram a sua contribuição e hoje assim a gente vê a nossa comunidade, com certeza uma boa comunidade de se viver, de se participar. Muito obrigado e eu agradeço. Nós que agradecemos da Sra. José Santos pela sua colaboração, sua disponibilidade, sua pronta ajuda e atendimento aos nossos convites, né? E pedimos a Deus por intercessão de São Vicente de Paulo, também de Santa Rita de Caça, nossa pradueira, que abençoe o senhor e a sua família. Amém. E só queremos deixar ir para a Paróquia de Santa Rita, né? Para os nossos irmãos que a nossa comunidade, por mais simples que seja, né? Está aí de portas abertas e ajudando a Paróquia de Santa Rita, ao todo, as nossas comunidades vizinhas aí de portas abertas para acolher, participar junto e caminhar junto. Muito obrigado e que Deus abençoe todos nós. Amém. Paz e bem. Paz e bem. Amém.